Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que acompanham as novidades. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo na barra de notificações do seu computador ou smartphone e acompanhe sempre as novidades. Se tiver dicas ou sugestões, são totalmente bem-vindos. Hoje eu vou fazer a apresentação de um pé de vela específico para downhill da linha Shimano, que é o pé de vela Sainte. Para quem conhece a série, nós temos duas versões, a linha Z de entrada e o Sainte, que é um dos pé de velas mais agressivos e completos para pedalada. Então aqui no caso, a característica principal desse pé de vela é justamente a força do braço. Então o braço dele de alumínio possui uma resistência maior, um peso maior também comparado ao Z. E ele possui de característica uma coroa de 36 dentes com o BCD-104, que para quem não conhece o BCD, são as medidas das coroas para utilização ou reposição de produto. O Sainte possui duas versões hoje comercializadas, a versão M820 e M825. A diferença entre os dois é somente do movimento central. O movimento central do 825, que é este da minha mão, ele utiliza o tamanho de 83mm para quadros full suspension, como por exemplo Santa Cruz, Gios, Dabomb e similares. Na versão M820, ele utiliza o mesmo padrão de pé de vela, porém o movimento central é de 73mm e se aplica a quadros hard trail. Então você vai poder utilizar no quadro Gios, no quadro Santa Cruz ou até mesmo no quadro de mountain bike de sua preferência, porque o padrão de movimento central é aceito. Este modelo é projetado para coroa única, você pode utilizá-lo opcionalmente, comprando separadamente, o BESH, que nós chamamos que é um protetor da coroa. Este protetor, ele é vendido separadamente, hoje no Brasil, nas versões passadas no M810, que hoje não é mais vendido, este produto era montado no mesmo kit. O caso, além disso, a coroa de alta resistência, da série Shimano, e você pode usá-lo como coroas de 1.10. Se você quiser utilizar no seu grupo de mountain bike, você pode utilizá-lo sem nenhuma incompatibilidade. Apenas a questão do braço, que é um braço de 165mm e ele não possui maiores tamanhos. A composição do kit da Sainte é basicamente o pé de vela, mais o eixo, seu eixo central de montagem, o braço esquerdo à disposição junto do kit, movimento central de 73mm ou 83mm, espaçadores e parafuso da tampa, mais o manual de instruções de montagem. Este produto possui garantia de um ano contra defeito de fabricação e a opção de 83mm está à disposição aqui na loja. Se você tiver interesse ou quiser saber mais informações, fico à disposição aqui no YouTube, no Facebook e no WhatsApp. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.